Olá, meu nome é Camartinho, seja bem-vindo ao meu canal de react, vamos a próxima canção sugerida por vocês, José Mota 9382. Olá Cam, obrigado por nos trazer Carminho mais uma vez fantástica, sempre fantástica. Gostaria que visse e comentasse Maldição por Gisela João, já assisti José, e Flamenco por Maria Chasqueira, que dança ao som deste fado. Beijo e tudo de bom para você e seu canal. Muito obrigada, então bora assistir Maria Chasqueira, se inscreve. Bom, acabei de ver que é uma música só, então como eu não assisti essa versão, vou assistir, tá bom? Se inscreve. Transcrição e Legendas Pedro Negri Que destino Oh, maldição Mandei nas meu coração, um do outro assim perdidos Somos dois gritos calados Somos dois gritos calados Dois fados desencontrados Dois amantes desunidos Por ti sofro e vou morrendo Não te encontro, não te encontro, nem te entendo Amo e odeio sem razão Coração 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 Quando te cansas Das nossas mortas esperanças Quando paras Coração 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 Bom, antes de mais nada Maravilhosa Amo essa canção Profundíssima Fico arrepiada sempre Uma outra coisa incrível deste vídeo Realmente é o flamenco Que prova que para uma mulher ser sexy Não necessariamente ela tem que estar desnuda, né? Então eu achei belíssima a dança Acho que combinou muito as duas coisas juntas E veja, antes que polemizem o que eu estou dizendo A mulher tem direito de usar o que ela bem entender Mas ser sexy tem a ver com outras coisas Que não envolvem estar mostrando necessariamente o corpo Eu achei belíssima a apresentação Sem ser vulgar E amei a junção do flamenco com a maldição da senhorita Gisela João Que é uma fanfarrona e sempre me arrepia Beleza? E eu quero saber a opinião de vocês Deixem nos comentários Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueçam de curtir Compartilhar e favoritar este vídeo Além de, claro, se inscrever para não perder nenhum vídeo novo E até o próximo Beijo